Boa tarde para você! Deus abençoe! Quando os ponteiros olham, a gente chegou a apontar para o infinito totalmente. Olha, nós começamos aqui, Rosário da Vida, e eu quero convidar você nesse momento a sua casa, para que todos venham rezar conosco nesse momento. O Terço, Rosário da Vida, lembra que a gente chama de Rosário porque cada conta que nós rezamos, cada Ave Maria que nós desfiamos, nós estamos oferecendo uma rosa para Nossa Senhora. Por isso, Rosário significa um buquê de rosas para Nossa Senhora, onde a gente pede e agradece. Olha, isso é muito, muito importante mesmo. Rosário, a reza do Terço é a oração muito bonita, muito importante, muito simples e poderosa. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponço Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, do onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Salve Maria, esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje nós vamos rezar contemplando os mistérios dolorosos, e o primeiro mistério doloroso que nós contemplamos é a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. E eu vou rezar agora com a Marisa Pinotti Paiva. Marisa é de Catanduva, em São Paulo. Ô Marisa, boa tarde. Boa tarde, Padre Jarei. Marisa, seja bem-vinda para a gente rezar junto aqui, Marisa. Amém. Me diga aqui, para quem que nós vamos rezar esse terço? Eu ofereço para meus filhos Mariana, Maricela e Maurício. Isso. Gênes, Mauro e Renan, minhas irmãs, para mim e meus familiares, saúde e proteção, e ao Senhor e a todos os que em 2018, seja um homem de muita saúde. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Então, vamos rezar assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus ouve com nossos pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus ouve com nossos pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus ouve com nossos pecadores agora na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus, rogai para nossos pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muito obrigado, viu Marisa, Deus abençoe muito você, Deus abençoe a sua família toda, viu? O segundo mistério doloroso, nós contemplamos a flagelação de Jesus, Jesus amarrado a uma coluna, é flagelado. E eu vou rezar com o Wagner Del Vagem, ele é de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Ô Wagner, boa tarde! Boa tarde, padre. Wagner, seja bem-vindo para a gente rezar junto, Wagner. Obrigado. Wagner, quais as intenções para a gente rezar com você, Wagner? Ó, vou rezar com a minha família, meu pai e minha mãe que estão em São Paulo, para minha irmã, para minha família, minha esposa e para o grupo de oração de misericórdia. Deus seja louvado, vamos rezar assim, olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Bom, nós cada dia vai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o procedido, e não deixeis ficar em tentação, mas mais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar para nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar para nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar de nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar de nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quando percípio, nós sempre. Amém. Wagner, Deus abençoe toda a sua família, todos vocês aí, viu Wagner? Olha, no terceiro mistério, nós contemplamos a coroação de espinhos em nosso Senhor. Eu vou rezar esse terceiro mistério com a Márcia Justino da Silva, Márcia de Arassatuba, São Paulo. Ô Márcia, boa tarde. Boa tarde. Márcia, seja bem-vinda, Márcia. Boa bem, São Paulo. Deus abençoe você. Ô Márcia, me conta aqui, pra quem que nós vamos rezar? Nós vamos rezar pra minha família. Isso. Saúde. Mais alguém, Márcia? Alô, Márcia? Sim. Nós vamos rezar pra minha família. Saúde. Emprego pra minha filha e meu filho. Amigos. A Irastema e a minha cunhada. Lourdes. Justiça, justiça, justiça. Com certeza. Vamos rezar então com muita fé, senhora. E pra vocês, a produção. Muito obrigado, muito obrigado, viu, Márcia? Nada. Muito obrigado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso que cada dia nos sai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos temos ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-se do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se em nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, viu, Márcia? Deus abençoe muito você, Deus abençoe sua família toda, viu? No quarto mistério nós contemplamos a subida do Calvário. Jesus toma a cruz e sobe o Calvário. E eu vou rezar esse quarto mistério com a Renata do Nascimento. A Renata do Nascimento, ela é de Parapuã, em São Paulo. Ô, Renata, boa tarde. Boa tarde, Pai. Renata, seja bem-vinda, Renata, pra gente rezar. Obrigada. Me conta aqui, pra quem que nós vamos rezar o terço? Para a minha família, para os meus amigos, para o Senhor Padre e todas as mulheres de vida. Muito obrigado, muito obrigado. Então nós vamos rezar assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que estão ofendidos. E não deixeis cair tentação, mande o grande do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Renata quem rezou com a gente? A minha filha Como que ela chama? Ana Lara Lara, e quantos anos tem a Lara? Dez anos Que beleza, Lara um beijo pra você, Deus abençoe viu? Muito bonito mesmo ver você rezar lá Olha aqui ó no quinto mistério nós contemplamos a crucificação de Jesus e eu vou rezar esse quinto mistério com o André Luiz Campos O André é de Conselheiro Lafayette Minas Gerais O André, boa tarde André Boa tarde Padre Juarez Tudo bem com você André? Tudo bem, graças a Deus Olha, seja bem vindo pra gente rezar viu André? Muito obrigada Me conta aqui pra quem nós vamos rezar esse terço? É pra minha família, pro meu irmão Wagner que teve um AVC e pro minha sobrinha Gabriela Campos Vamos rezar principalmente pelo Wagner, vamos rezar pedindo pra que Deus possa abençoá-los todos viu? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai os nossos ofensos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrarem-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, orgai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, orgai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, orgai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, fogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, fogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, salgai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era o princípio, agora e sempre, amém. Muito obrigado, André. Deus abençoe todos aí, viu? Olha, quero rezar hoje, gente, pedindo pela Genaína, a Érica e o esposo Rafael e as filhas Tainá e a Maria Luiz. Também rezo pela Clemência L e pelo Claudinei Sena, rezo também pela Rosélia Correia. E atenção, aniversário ontem do André Torres. Parabéns, André. E aniversário hoje da Ana Carolina, filha da Terezinha Sais. E hoje é aniversário de um grande amigo meu, um dos homens mais inteligentes do Brasil. Não, olha o nosso aniversário. Um dos homens mais inteligentes do Brasil. Você pode conversar qualquer coisa com ele. É bom conversar com ele que você fica o dia inteiro conversando em qualquer assunto. Hoje é aniversário do Jô Soares, faz 80 anos. Hoje, hoje. E, vou dizer, o maior tocador de bongo do Brasil. Bongo. Olha, quem nasce em Janeiro inteligente? Uma exceção com você, né, Carlinhos? Vamos rezar. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre vejo Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Seja mais esse dia todo em louvor à Virgem Maria. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.